Saudações Invocador, quando falamos em melhor rework da história do LoL, alguns campeões vêm à nossa cabeça, não é mesmo? Entre eles, não podemos negar que Galio é um dos melhores, se não o melhor exemplo de um ajuste bem sucedido. Pensando nisso, a prota juntou tudo que você não sabe e precisa saber sobre o rework do nosso querido Frangalho. Garantimos que tem muitos fatos incríveis e essa história é de arrepiar. Vamos conhecer mais sobre o Gargola, o Colosso, o Protetor, ou como você preferir chamar. Antes, no entanto, precisamos do seu like nesse vídeo, sua inscrição no canal para acompanhar todos os próximos conteúdos e a sua resposta para a pergunta do dia, qual o melhor rework na sua opinião? Pra quem não lembra ou não sabe, Galio foi lançado oficialmente no League of Legends em agosto de 2010, ou seja, ele não é um dos personagens disponíveis desde o lançamento do game, mas ainda assim, é uma escolha bastante clássica que já faz parte do LoLzinho há mais de 11 anos. Se você não lembra como o personagem era antes do rework, dá uma conferida. Seu nome era Galio, o sentinela da amargura. E sim, o design de agora é impecável, inclusive quando falamos em realmente parecer uma gárgula protetora e tudo mais. Mesmo assim, o visual antigo não era de todo mal, e conseguia transparecer essa amargura e o fardo que a gárgula carrega. Mas afinal, você sabe realmente o que é uma gárgula segundo a mitologia? Na prática, as gárgulas nada mais são do que objetos arquitetônicos que tem como principal função esconder as calhas das águas principalmente em igrejas. Entretanto, todos nós sabemos que a lenda vai muito além disso, principalmente entre os franceses. Mesmo sendo monstros e representando perigo, gárgulas também representam proteção, vigia e sentinela, pois ficavam no topo das catedrais assustando, porém, vigiando ao mesmo tempo. Agora que você conhece um pouco mais sobre a lenda das gárgulas, consegue entender que esse é o grande conceito que a Riot tentou implementar em seu game desde a lore antiga. Na verdade, a história do campeão continua parecida mesmo após o seu rework. A ligação com Demacia e, claro, a função principal de proteger e servir como um grande escudeiro, sempre por Demacia. Se você acha que Galio é excelente contra magos dentro de Summoner's Rift, deve saber que isso vem desde a sua lore. Demacia tem toda aquela questão de proibir magia, querer extinguir magos e a história que provavelmente você deve conhecer. Então, Galio é responsável por ser o bastião contra os magos inimigos. Ele geralmente permanece imóvel por décadas, até sentir a presença de uma magia poderosa. Que tal deixar o Loelo de uma vez por todas? Temos o método mais rápido e eficiente contando com diversos vídeos e aulas de proplayers do cenário pra você se aperfeiçoar, saber tudo sobre League of Legends e ter ótimos resultados no ambiente ranqueado. Sua era do Guardião do Prata está prestes a acabar, e só depende de você. Tá esperando o quê? Vem com a Prota! Desde os seus primórdios no League of Legends, Galio era visto como uma excelente escolha contra um time repleto de magos. Digo, repleto mesmo. Se existisse um único campeão de dano físico que seja, o nosso Gárgula já não era visto com bons olhos. O personagem sempre fez parte da lista que só seria escolhido para conterar o meta de vez em nunca. Inclusive, se alguém escolhesse Galio, era visto geralmente como um troll direto, sem direito à explicação. Até mesmo era difícil encontrar um main Galio, pois quem tomava essa decisão realmente era um guerreiro que merecia um prêmio de merecimento da ONU, digamos assim. Sua presença no competitivo era ainda mais raro de se ver. Pra você entender do que estamos falando, vamos conhecer um pouco mais sobre suas habilidades antigas. Quando chegou ao LoL em 2010, Galio veio com as seguintes skills. Sua passiva era uma das partes mais clássicas do personagem, conseguia converter 50% da resistência mágica em poder de habilidade. Pegou a referência? Os invocadores escolhiam ele raramente no mid para conterar um time inteiro de magos. Basicamente, você comprava tudo na loja que tinha resistência mágica, ficava tanque, e ainda causava bastante dano. O problema disso é que o mid ganhava cada vez mais escolhas de dano físico com o passar do tempo. E jogar de galho contra um Zed ou Yasuo era quase um sinônimo de gostar de apanhar. O Q de galho era uma espécie de magia que ele soltava de seus olhos, dando dano e lentidão a inimigos. Já o seu W era uma das principais funções que fazia ele ser utilizado como suporte por alguns, pois funcionava como um escudo. Uma gárgula suporte? Até que faz sentido. Sua habilidade 3 era bastante característica. E era nada mais nada menos do que um furacão que você deve ver bastante por aí hoje, meu querido Yasuo sem espada. A skill também conseguia conceder velocidade de movimento aliados no rastro desse vento. Agora, o recurso mais característico e forte do seu kit inteiro com certeza era sua ultimate. Sim, é bem semelhante ao W de hoje, mas por ser ult, era muito mais forte e era o que definia o galho. Ao ativar o campeão recebia a forma de estátua, recebia menos dano, e começava a canalizar como a ultimate do Nonu por exemplo. Quando explodia, o dano era surreal, principalmente se o gárgula estivesse forte. Os ajustes logo após a chegada de campeões é normal desde sempre, e galho é uma prova disso. Logo após o seu lançamento em 2010, o campeão recebeu alguns nerfs no patch seguinte. Na verdade, ele recebeu muitos nerfs seguidos. Podemos dizer que em sua primeira temporada foi um show de nerfs, buffs e ajustes. Vale lembrar que naquela época o meta era completamente diferente, e quase metade dos campeões atuais nem sonhavam em aparecer dentro dos campos de batalha. Analisando o histórico de atualizações de galho, fica fácil perceber como ele nunca teve uma real presença ou impacto no League of Legends, tirando a Season 1, onde aconteceu essa quantidade gigante de ajustes, galho não recebeu nenhuma mudança na Season 2, um buff na Temporada 3, 4 ajustes básicos na Season 4, e mais poucas mudanças até a Temporada 6. Pronto, resumimos a trajetória inteira do Colosso até o seu rework na Temporada 7. Por fim, em meados de março de 2017, o que todos esperávamos aconteceu, o rework no gárgula, que de sentinela da amargura virou o Colosso. Suas habilidades? Bem, basicamente um sonho que poderia encantar até mesmo os mais céticos dos homens. Na passiva, temos ataque básico em área que era ideal para farmar, no Q, uma rajada de ventos que não era o furacão antigo, mas lembra bastante e fazia total sentido para o campeão. Com seu novo W, escudo de Duran, uma habilidade característica. Afinal, você já deve ter percebido desde o primeiro instante a similaridade com a ultimate antiga. Pois é, o Colosso consegue provocar, causar dano e ser bastante impactante com a sua segunda habilidade. Claro que o dano não é nem perto do que era antigamente, mas o que importa é que encaixou perfeitamente em seu kit e preservou a identidade. O soco do justiceiro, a habilidade 3, caiu como uma luva nesse rework, pois a mobilidade antiga do campeão era algo que deixava muito a desejar. Sabemos que pelo menos sem um dash, quase nenhum campeão sobrevive à meta atual do LoL. Já a ultimate de galho dispensa apresentações. No que falar de uma skill que consegue impactar o mapa inteiro, e bem, cumpre o grande papel de protetor sentinela que o nosso Colosso possui em sua lore. Entrada heroica. Um nome impecável para uma skill impecável. Chegar levantando tudo para o ar e protegendo seus aliados. Tem algo que descreve melhor uma gárgula do que isso? Talvez você esteja pensando, beleza prota, foi legal, mas por que o melhor? Obviamente existem sim outros consideráveis que competem, mas se repararmos cada pequeno detalhe do galho, tudo faz sentido. A empresa desenvolvedora simplesmente conseguiu transformar um campeão sem impacto e destaque nenhum em uma escolha do meta. Seja competitivo, solo, duo ou o que for. Sabe o melhor? Tudo isso sem perder as características iniciais que citamos lá no início sobre galho. Cada ano que passava, o kit e todo o conjunto antigo do sentinela da amargura parecia a ficar cada vez mais distante do caminho que o League of Legends estava tomando no momento. O jogo estava ficando cada vez mais dinâmico. E aquela ideia de fazer resistência mágica para destruir uma partida parecia cada vez mais utópica. O design antigo cumpria a função e ideia de ser uma grande gárgula que como seu título transmitia, um sentinela que passava essa sensação de amargura e um grande fardo para carregar. Agora, o que falar do nosso galhozão dos dias atuais? Podemos dizer que lore, design, falas e claro, o principal, gameplay, ficou em dia. Um golaço de placa, bicicleta, olímpico, como quiser chamar. As novas falas de galho transmitem carisma em cada palavra. Seu design parece sim uma pedra, mas um grande colosso que até mesmo nos detalhes dourados remetem à sua cidade. Demacia. Se a grande ideia sempre foi fazer um protetor, um sentinela, o papel foi cumprido. Galho transmite imponência nos pequenos detalhes, e caso alguém duvide, ele utiliza a entrada heróica para chegar botando ordem na parada. É normal que algumas pessoas sintam saudades e tenham no fundo o desejo de jogar novamente com o galho antigo, entretanto, todos nós sabemos que isso foi necessário e todo o processo foi feito com maestria, até mesmo a dança, o conceito, enfim, podemos dizer que a Riot fez história, e se pensarmos em definição de case de sucesso, o rework do galho talvez seja o maior deles. Gárgula é uma lenda antiga e inspiradora que felizmente, hoje consegue brilhar dentro do Rift após essa segunda vida que o campeão ganhou. Esperamos que tenham gostado desse conto, boa sorte no Rift, e até a próxima, Invocador!